Ju, 37.1 Pessoal, ó, foi pra 37 graus já, ó Vou colocar mais um pouquinho, ó Pessoal, vamos participar, meninos Porque, ó, quantos graus tá agora? 40 40 graus, pessoal, a temperatura tá subindo Tô dissolvendo em Nihal, agora na água 43 44 agora 4, vai lá, vamos bater os 50, vai Ju, continua aí Vamos bater os 50, né? Vem lá Vamos bater os 50 graus, vamos, ó Aguenta aí, turma, vamos bater os 50, ó Quanto tá, gente? 40 e? 8 9 agora Pessoal, 49 50 50 graus, pessoal Se eu continuar, vai aumentando, vai ter um certo limite, né? Tá certo? Quantos graus já tá, Ju? 52,8 Vamos fazer mais um pouquinho? Mais um pouquinho, pra gente ver Pessoal Ó, vê se eu quebro o recorde do segundo ano, vamos ver, ó Quanto tá andando? 55,2 Quebramos o recorde, foi 54 graus no segundo ano Ó O que é agora, Ju? 57,1 Vamos no 60, Ju? Hein? Aguenta aí Vale a pena, não vale? Vale É? Nossa, quase que ruim, mim Ó, mais um pouquinho e tal, pra ver se dá 60, vai Ô gente, tá bem evidente que a dissolução é exotérmica O NAOH O NAOH Está liberando calor pra quem? Pra água e pra vizinhança aqui Correto ou não? Quanto tá dando, Ju? Quanto tá dando no lado? 59,9 60 60 Vou parar por aqui 61,6 Beleza? Chegamos aqui, certo? Vou parar Quase 62 Vou parar com essa temperatura Vou parar aqui Só dar uma limpadinha pra depois voltar Agora presta atenção Cadê a final de pele ainda? Tá aqui? Turma Observa agora Tá Primeiro faz o favor Tem mais alguns anos que só tem, viu? Tem mais Segura bem firme, uns 2 segundos 60, 60, 2, 3 segundos Vamos começar a pegar com a mão cheia e segurar melhor, pra você entender Vai, galerinha Tem mais, tá com 62 graus, né, velho? Segura bem firme aí, vai Segura bem firme, ela apontou a ponta da mesa Pode segurar bem firme, beleza? Mais alguém, quer ver, galera? Vamos lá, vai É bom vocês sentirem o quanto desquentou Solução exotérmica Quer comer firme, Ju? Nossa, mas já tá gente Tá ótimo, beleza? Turma, agora observa aqui o seguinte, ó Fenolfitaleína Qual que é a cor de meio básico? Quem lembra? Fenolfitaleína Indicador do pH Meio básico é? E meio ácido E meio ácido tem color E meio básico Rosa, meio roxo Opa! Vamos lá, de novo Aqui é Rapaz! O que que tá acontecendo? Fica vermelho, rosa, choque Mas a cor desaparece Por quê? Por quê, pessoal? Hein? Ó Por quê que ficou a vermelho, rosa, choque E a cor desapareceu? Por causa da temperatura, né, gente? Tá muito alta a temperatura E aqui no alfitaleína É feito com álcool Certo? E o álcool Tem ponto de emulição 78 Ele tá 62 graus, velho Então tá quase chegando Na emulição do álcool A hora que você joga No alfitaleína Fica vermelho Meio básico Mas evapora Com a temperatura virtual E o álcool evapora Por isso que desaparece o corpo Valeu, galera Obrigado